Aumente essa porra e eu tô fazendo luz na fora, meu irmão Pega, já se abusou Se quiser, né Hoje eu te pego, com a mão amacetada Faz a posição, sol na raba Pique, fuzil, sol rajada De verdade, ela fica sem jeito Empina e paga Essa mano, menino da quebrada Viver no baile, já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Pois solta pão nervoso, solta pão com a aiva Solta pão nervoso na banda, essa safada Solta, 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 solta pão nervoso Eu vou botar, soltar, o fofo se você Eu vou botar, soltar, o fofo se você Eu vou botar, soltar, o fofo se você Eu vou pular nossa xereca, só pra ouvir você gemer Eu vou pular nossa xereca, ia, ia, ia Eu vou botar, 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 o fofo se você Eu vou botar, 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 o fofo se você Eu vou pular nossa xereca, só pra ouvir você gemer Eu vou pular nossa xereca, ia, ia, ia Calma, calma